Fala galerinha, olha só galera, bem-vindo a Paracuru mais uma vez Olha só galera, Paracuru ganhou essa pista né, todas essas pedrinhas aqui, quadriculadas O último vídeo né, estava em obra, aí agora já está pronta aqui ó, a avenida principal Show né galera, Paracuru Olha aí, as entradas entre os interiores Paracuru, seja bem-vindo a Paracuru hein Pra vocês conhecerem um pouquinho né, aqui é a avenida principal Pé de Bananheira, Louco Ó, Paracuru, Igreja Matriz Show de bola Olha só, tem bastante, bastante casa pessoal, bastante lote, viu, bastante tem, tem um loteamento Brisa do Mar, Brisa do Paracuru Galera, ganhou essa belíssima pista, não foi? 300 metros, na rotatória, continue em frente na avenida Antônio Salles A avenida Antônio Salles galera, ó É Pequeno desvio aqui no Paracuru, ó Deixa eu ver Quero ver Só de bola né Bastante... ainda está ainda né galera, com uns pouquinho de obra né? Não tá Totalmente pronta Olha só Galera, eu caí no buraco quando eu vim Caí no buraco Porque O baú O baú Quebrou o suportezinho Olha só Tem bastante coisa ainda Tem bastante coisa ainda pra arrumar, né? Tá um caos ainda, né galera? Esse trecho, né? Era pra eles ter terminado logo essa parte aqui do centro Caprichado Pra eles caprichar logo essa parte aqui do centro Olha só pra isso Como é que tá indo, hein? Aqui na cidade de Paracuru, hein? Galera, a brisa de Paracuru O loteamento É bem pertinho, galera, viu? Andando de camelo Andando de camelo Andando de camelo, ó No Paracuru E no Paracuru Umas casas Viu, galera? Fique sabendo que o loteamento brisa do Paracuru Lá do ginásio É bem pertinho pra praia, ó Por enquanto só tá tendo esses Engarrafamento aqui, né? A hora dessa já tá Já encerrou o expediente do pessoal Complicado, né? Mas tá indo, né, galera? Tá indo, né? Ó Em breve vai ser Pra melhoria Dos turistas e da população, né? Olha aí Vai ficar bom Vai ficar bom, vai ficar bom, galera Acho que A buraqueira é grande, viu? A buraqueira A buraqueira é grande Olha só, galera Pense como a cidade do Paracuru tá Com os carros, hein? Aí vai ficar bacana demais Vai ficar show, hein? Quando tiver toda pronta, né? Acho que é aqui, galera Que dá acesso O loteamento Cidade de Paracuru Vai ficar show Tem banco 24 horas André de Deus Em 200 metros Vire à esquerda Na rua Estrada das Maletas Vire à esquerda Na rua Estrada das Maletas Estrada das Maletas Dá voltinha até a lega, galera Em 150 metros, vire à esquerda na Rua Radialista Paulo Henrique Vire à esquerda na Rua Radialista Paulo Henrique Show, né? Cidade de Paracuru, tá com 11 minutos já que eu tô gravando Faça um retorno Em 200 metros, vire à direita Paracuru, Paracuru Em 200 metros, faça um retorno na Rua Desembargador Pontes Vieira Pontes Vieira, já lá em Fortaleza Emprego vai ficar todinho assim, né galera? É só aquele transtorno ali, mas depois vai... Vai melhorar bastante, né? Faça um retorno na Rua Desembargador Pontes Vieira Paracuru Paracuru Alô Eu tô aqui no centro já Na Rua Joaquim de Castro Faça um retorno na Rua José Ultragébilo É o quê? Eu mandei ela a casa dessa casa aqui Da tua casa? Oi Tá, eu tô aqui do lado... tô aqui na principal na bicha Eu passei lá da rua, lá onde tua mãe trabalha Show Tá deitado? Pois é Tá deitado, é? Ele vai pra... É, tá, ele vai pra trás Pois? Então eu vou pra aí logo, né? Cuida Cuida